Fala pessoal do Aquarismo Sem Problemas, pessoal hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui para vocês É uma apresentação já com um pouco de informação Nós temos o novo integrante aqui, o Zé Roberto que é o camarão E por incrível que pareça a gente só tem um no aquário E o que vocês estão vendo aqui é o Zé Roberto que trocou de pele Olha só rapaziada, ele deixou todo o esqueleto dele, a carcaça dele aqui grudada nos zoantes E ele está aqui debaixo da pedra grudado como se nada tivesse acontecido Para vocês verem, eu deixei na luz branca aqui para vocês conseguirem ver melhor ele Isso daqui é normal pessoal, às vezes você pode comprar um camarão E aí você chegar no aquário e ver só esses restos mortais aqui E aí às vezes o camarão está escondido Mas isso aqui é normal, não é o seu camarão que morreu não Eles trocam de pele mesmo Ele troca essa carcaça dele E aí, olha lá, está bonitão, está viçoso, colorido Eu acho top demais essas anteninhas deles, cara É muito grande essa anteninha Para vocês terem uma ideia, a minha mão está dando Aqui mais ou menos A anteninha dele dá quase a minha mão inteira De tão grande que é essa antena deles Aí, dá uma olhada no miliante E eles adoram comer o maior que tem, viu Para falar para vocês Olha só Aqui, olha Só a carcaça Então é isso aí Apresentando o novo integrante, Zé Roberto Logo mais vou postar uma atualização aí dos corais Na luz azul para vocês Verem como que está sendo aí O decorrer do dia a dia Dos nossos corais Deus abençoe, valeu Deixa o seu like Se inscreva no canal Que é o mais importante Para acompanhar aí as atualizações E as dicas Valeu